Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais Gera 6G e Roblox, e hoje nós estamos aqui de mamãe... Olá, pessoal, tudo bem? E de mamãe... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Marginal, então bora o vídeo vai... Bora lá, pessoal! Vamos embora... Alguém tá aparecendo de atendimento? Eu não, pessoal, só que uma inocente, tranquila... Ué, que gosto, meninos! Entendeu? Ah, Cris, oh, Cris, você viu? O que você tá conseguindo, Taksinho? Eu tô no setor de recuperação. Olá, moça! A Ju é recepcionista. Tudo boa? Tudo bem, eu gostaria de saber se você tem algo pra falar. Eu tenho! Tchau, tchau! Não, agora eu vou ter ela! Ela tá vindo atrás de mim, Cris! Não, Taksinho, a minha arma tá lá! Eu vou pegar, eu peguei a arma, não, eu não peguei, eu não peguei. Olha o jeito que eu peguei! Gente, a minha faca não saiu. Olha o jeito que eu fiquei no balcão de atendimento, tadinha de mim. Cris, não pode conseguir pegar a arma! Uuuuh! Ah, Taksinho, cuidado! Uuuuh! Ah, Taksinho! Yeah! Nossa, tá de brande, tá de brande, tá de brande! Não, Taksinho! Ah, não! Ah, a garota ali, ó! Ela me viu! Não, não, não! Brincadeira! Gente, tá acontecendo muita coisa, não tô nem sabendo o que eu tô fazendo. Eu ia brincar com a Ju, ia mostrar a minha arma pra ela, gente, como que eu ia imaginar que ela era o Murder? Ah, tem alguém aqui! A Ju nunca é Murder, então eu falei, não vai ser! Ah, tem alguém atirando da Ju! Tem alguém atirando, atira! Nossa, nossa, nossa! Ah! Toda vez que eu for falar com a excepcionista no hospital pra ficar com a nua! Uuuuh! Uuuuh! Cuidado, pessoal! Eu acho que ele é bom de mira, hein! Eu acho que ele é! Não é! Só falta ele, deixa eu ver... Ele. Só falta ele, tá ele versus a Ju! Cadê ele? Quem será, quem será? Pera ele... Ele deve estar atrás de você! Ah! Pera... A Julia tá assustada! Gente... Nossa, tá dando facada na parede! É! Que... Aaaaaaah! Aaaaah! Pô, galera, conseguimos! Bora lá, galera! Bora lá! Vamos lá, então! Começou! Onde a gente tá? A gente tá naqueles laboratórios bem loucos! Ah, é verdade! Ó, pessoal... Naquele mapa que não é novo mais! Não pode fechar, não pode apertar esse botão! Ah, não consigo teleportar! Que eu acabei de... Por que que não pode apertar o botão, Ju? Gente, o que que é isso? O quê? Puta, um garoto aqui embaixo, num líquido verde, que susto! Esse que não abre? Gente, que susto! Pessoal, eu aperto um botão que daí ele tranca tudo! É... Ele trancou... Tudo, 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 tudo... Júlia! O Marder, o Marder tá atrás de mim! Ela tá perto de você, Ju, eu vi! O quê? O Marder tá atrás de mim, gente! Alguém xerife! Que mentirosa! Que mentirosa, você é assim! Ê, não! Texinho! Você que é Marder! Gente... Texinho! O que que tá acontecendo? Júlia, é a Cris! Acredita em mim, Júlia, é a Cris! Quem sou eu? Vou ter que acreditar em mim, filha! O pai tava atrás de mim e ele não me matou, mãe! Não, te matou? Porque vai ver que ele ainda não tava com a faca! Pera aí... Entendeu? Ele não tava com a faca ainda! Ah, não tava? Não! Mas eu acabei de ver ele! Era a Cris, né? Ela me matou! Claro que não! João, ele acabou de me matar, Ju! Ah, que dó! Mãe, você sabe que se eu te ver, ou o pai, eu vou saber... Acho que não é da carma, Bojo! Uh! Uh! Uh... Não! Hahaha... Aê, pessoal! Bora lá! Bora lá! Vamos lá então, começou... Vamos ver quem será que é o Murder! Oh, eu vi a mãe, hein? Você me viu? Só que você não tem faca, ainda... Não, eu ainda não tenho faca! Eu vi o pai também! Ainda não tenho faca, não tenho nada. Nossa, gente... Ué, mas você é Murder? Não, eu sou inocente! Mas eu ainda não tenho faca, você vai ter? A Ju falou que ainda não tem faca. Ainda não tem faca, ainda não tem arma. Não vem querendo me incriminar não, Texinho. É, geralmente é você. Talvez seja o pai? Eu acho que é ele. Tá muito duqueto você, pai. Eu não tenho nada a ver com isso. Ah não, ela me matou, eu era xerife. É a Julia que é a murder? Não. Não, é uma menininha loira. Peguei a arma. Sim, ela me matou aí, Texinho. Eu tô com a arma, cadê ela? Não, não sei onde ela tá. Não é um rato não, né? Aqui, baixou ela, Texinho! Aaaaah! Vamos lá, papis! Bora lá! Bora lá! Olha, eu tô no cofre! É cofre? Tá no cofre? Money, 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 money! É cofre, mamis? Aham. Gente, eu cheio das grana ali. Pessoal... A Cris quando começa disfarçando assim... Mãe! Que foi? Nada. Vamos fazer uma dancinha. Ah, faz a dancinha. Ah não, isso aqui não é dança não. Calma aí. É o Emo, que? Eu vou escolher uma dança mesmo. Gente, eu tô muito... Dancinha, dancinha, dancinha... Muito desconfiada. Dan-dan-sandu, dan-sandu... E eu fui lá dançar do lado dela. Você morreu? Eu morri, lógico. Me socou! Esse garoto atrás de mim. Nããaa! Tira, atira! Tu vai matar os inocentes. Então... Dã-nãid? Cadê a mãe? Dã-nã-na-não! A da-nãidh da faquinha. É a daça da Crisinha. A Crisinha, com a faquinha. Olha lá, olha o meu corpo lá, Ju! Ah! Meu Deus, eu entalei! Tadinho do pai. Calma, 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 vamos descobrir, vamos descobrir. Ah, tá correndo! Nossa, que susto! Aaaaaah! Ju, não! Não! Ah, garotinha, garotinha, garotinha... Ah, Ju, não é mesmo! Oi, galera! Bora lá! Vamos lá, então, ok. Vou fazer mais um saco aqui, porque eu já gastei todo o meu dinheiro. Ah, eu vou fazer mais um também, não olha aqui o tanto que eu tô atirando, não. É, eu vou sair de perto, Texinho, tá muito estranho. Gente... Se ele quiser olhar minha senha, eu vou avazar. Eu quis olhar sua senha. Galera, eu tô desconfiada, hein. Sim, gente, nunca pode passar a senha pra ninguém. A Julia tá atrás da parede. Ah, você... É por isso que você não fez nada? A Julia tá atrás da parede. Eu morri! Morreu? O garoto ali. Eu acho que é um menino de roupa preta, mas não tenho certeza. É, mas eu não tenho arma, não posso fazer nada. É, então... Bom, nem meu... Aqui, a menininha aqui tem a... Ah, boa! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamos lá, então... Eu sou inocentinha. Nossa, a garota deu um chute na cabeça do Piá. Ele... A menina deu um pulo assim, daí ele caiu meio que no chão. Nossa, como que ela conseguiu dar um chute na cabeça dele? Não, gente... Pareceu, pelo menos. Outro pro artista. Vou apertar esse botão aqui... Emergência, tem um murder! Solta alguém e prenda ele! O que que esse botão faz, Cris? Hã? Esse botão dá pra apertar mesmo? Aham, perca aí. Então, esse botão, ele tranca todas as portas. Alerta vermelho, alerta vermelho! Então, mãe, você tá trancada nessa porta? Ih, tomara que o murder não deixa aqui! Não vai ter como sair agora! E se for a Cris, né? Nossa, e agora? Tá abrindo, abriu, abriu! Acho que você ficou preso! Abriu, abriu! Abriu, abriu! A mãe trancou todo mundo... Boa, boa! Tá, ok... Vamos sair, vamos sair... Dá pra pegar isso aqui? Ah... Até agora não vi nenhum suspeito, e vocês? Eu não vi nenhum suspeito ainda. Eu também não, eu quero fazer uma coisa com vocês, vem cá! Não! Ah, não! Não, eu não vou matar ninguém, eu prometo! Não, não, não confio! Aqui ó, papi, papi! Eu só quero ver se eu sou inocente mesmo, vem cá! Mas eu não sei, cadê você? Tá! Vem cá, olha, se você me matar... O que eu tenho que fazer? Entra ali dentro, naquela máquina! Dentro aonde? Aqui? Não, não, não... Isso, isso! Tá! Tem alguém morto aqui! Meu Deus! Fica aí, não mexe! Olha como que a menina morreu! Opa, é inocente! É inocente? Na verdade, ó que eu sou aqui, Ju! Tá, tá, tá! Ó lá, vai o garotinho! Quem que é o murder? Tá! Vamo ver o garotinho, inocente! Eu acho que tem a menina lá embaixo! Agora eu, 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 eu! Pode ser a Cris! Pode ser a Cris, entra! Não, eu acho que a menina lá embaixo! 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 Entra ali, entra ali! Não, não, gente, ó, pode olhar! Pera aí... Beleza, não sei! Beleza, não sei! Qual menininha? Essa aqui do papel? Eu acho que é uma menina flamejante aqui, ó, ela tá pegando fogo! Gente... Eu nunca vi uma esquina! Eu tô morto! Vamo matar ele, vamo matar ele, ele tá de camisa azul, xadrez! O cara dos irmãos que ele veio? Pá! Aêêê! Aêêê! Bora lá! Ok, vamo simbora! Bó lá! Atenção todas as unidades! Eu estou à procura de um murder! Você é xerife? Só o xerife? Boa, boa, Cris, ó! Gente, não sei não... Ou que? O quê? Eu vou andar com você pra você me proteger. Não, Texinho! Aqui ó, aqui ó. Texinho, eu vou dar um tiro em você, Texinho, não vem fazendo assim, ó. Não dá tiro em mim, ó. Esses meninos aqui estão falando assim, pode vir que tá de boa, eles falaram. Gente, gente... Ó, o Texinho tá de arte. Ok. Tem certeza. O que você tá fazendo aí, Juzinha? Ai, 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 garoto. Você não viu nada. Epa, tem um garoto que tá fugindo do outro, então a gente... Aqui! Mata ele! Ele me matou! Não, mãe, você atirou na pessoa errada, mãe! Eu atirei na pessoa errada? Não, mas o murder tava atrás. Então você tirou no inocente. A arma tá com você. Nossa, não acredito! Isso aí, ó, o menino de camiseta... Eu tentei acertar o menino de camiseta... Ah, não! Pai, você morreu? Não, eu tô vivo. Você tá vivo? Vai, Texinho, tem que pegar a arma. Ele vai matar o xerife ali, eu acho, deixa eu ver, se ele sair daquela sala... Pera aí, espera aqui, ele tá ali dentro. Tá, ele tá perto, ele tá perto. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Saiu, pai, vai, 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 Texinho. Tadã, tatatã... Esse carinha do barco, a gente tava seguindo as pessoas, então... Então, eu tentei acertar nele. Pai, você tava sem o carinha do barco. Eu tentei acertar nele, só que daí o menino entrou na frente. Ok. Mas é uma senhora de letar. Eu só posso atrapalhar. Pai, ele tá aí, ele tá aí? Cuidado, Texinho. Não sei. Fica fixo num ponto, num canto. É, fica aí, fica aí, fica aí. Tô caçando, tô caçando. Aaaaaaah, não, a gente tá pintando! Eu nem vi ele! Eu nem vi ele. Bora lá. Bora lá! Atenção, todas as unidades novamente. É, deu dessas, atenção as unidades. Não tem nenhuma unidade aqui. Nossa! Ó, então significa que você está contra mim. Não? Não? Ahn... Não estou, gente. Ô, Cris, aqui ó... Você tá fazendo o que aqui tomando cafezinho? Ô, Cris, aqui ó... Tem um computadorzinho que você usa aí... Não precisa! Não! Por que eu sou mudo?! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! A Cris era xiii... Eu... Ai, gente, porque eu sou mudo! Eu só me trovo, é brincadeira, viu? Ai, a Júlia pegou ela! Isso não é justo! Não, 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 não... Não é justo! Calma, cadê o pai? Pera aí. Mas só quero ver, hein. Ai, Deus do céu. Ah, Ju! Cuidado, Ju, ele quase te acertou! Ah! Ju, não, Ju! Nossa, ele tá muito tentando te acertar. Cuidado, Ju! Cadê a Julinha? Julinha! Ah! Mamãe! Mamãe! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, like, show, seu amarelo com muitas redes sociais. E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! E aí